Olá, eu sou o Edu e vamos dar início ao review do oitavo episódio desse anime maravilhoso chamado Dragon Ball Super. Bem, tivemos início a luta do Vegeta contra o Bills, que não durou muito tempo, o Vegeta estava com raiva devido a Bulma ter levado um tapa do Bills e superou seu limite que havia estabelecido em Super Saiyan nível 2. Tipo, ele continuou Super Saiyan nível 2, mas elevou seu limite e ficou mais poderoso, eu pelo menos deduzi, que o Super Saiyan nível 3 do Goku. Pelo menos ele conseguiu aplicar alguns golpes no Bills, o Bills até se surpreendeu. Mesmo mantendo esse ar arrogante ainda de que é muito poderoso, não sei, ele tirou... Só ficou um pouquinho mais forte, divertiu mais um pouquinho que o Saiyajin do Planeta Kaiô. Foi uma luta bem legal, muito bem animada, diferente da luta com o Goku e o Bills no Planeta do Senhor Kaiô. É engraçado que eu ainda vejo por aí, eu tomei a atitude, eu tenho essa atitude de ignorar esses comentários de pessoas que reclamam sem motivo. Tipo, reclamam por bobagens. Eles pegam frames dos episódios que tem uma animação um pouco abaixo, desesperado, e ficam falando que o episódio foi ruim, que o episódio foi um lixo. Então, ó, eu cago com esse tipo de comentário, agora nem nenhum mais. Mas o que mais tem nas pages de Dragon Ball ou por aí é um comentário desse tipo, né? Idiotis, bobagem. Depois da luta que deu uma finalizada, o Vegeta viu que não conseguiria vencer o Bills, quem aparece na série? Quem aparece no anime? O Long, o Long de volta. É um personagem que havia sido completamente esquecido, né? Até porque não tinha relevância mais nenhuma na série, contrário de Dragon Ball Clássico. Ele foi o primeiro a pedir, a realizar o desejo lá para o Shenlong, pediu a calcinha. Ele foi... Eu acho engraçado que o Akira gosta de relembrar esses personagens da saga clássica, né? Ele primeiro foi o Plath e agora ele deu esse destaque para o Long. Ele pegou, acho que, mais que a metade do episódio. Só ele disputando o Joaquim Poe com o Bills. Cara, uma coisa que eu nunca imaginaria era isso. O Long ser essencial num episódio, sabe? Eu nunca iria imaginar. Ainda mais agora, né? Que é muito mais focado nas lutas. A gente vê que nesses primeiros episódios, o Akira está colocando o humor dele, né? Ele gosta de incluir isso. Ele meio que mudou isso com a Dragon Ball Z. Ele ficou bem... Ele colocou bem... Menos humor, sabe? Agora ele está colocando muito. Eu acho que o enfoque nas lutas, nos próximos episódios, vai ser bem maior. Então ele já está aproveitando e colocando o que ele sabe fazer de melhor. O humor... O humor que ele sempre adorou fazer no seu Dr. Slump. E afins. O Long, ele não conseguiu vencer o Bills, né? Ele perdeu no Joaquim Poe na terceira tentativa. E o Bills iria destruir a Terra, né? Depois de tanta enrolação. Eu vou destruir a Terra! Não! Eu vou esperar mais um pouco! Não! Eu vou destruir! Não! A outra coisa engraçada é que o Bills, com o passar dos episódios, a gente vai vendo... A gente já percebeu isso no filme, né? Pra quem já viu. Mas com o passar dos episódios, a gente vai vendo que o Bills não é um vilão, um vilão, né? Tipo, ele não é um cara que... Sei lá, tem objetivos de vilão, sabe? Aquela coisa meio clichê, pode ser. Ele é só um deus da destruição. Ele só destrói as coisas. Apesar de ter aquele jeito meio idiota pra isso, né? No caso, venceram uma batalha no Joaquim Poe. Já disse no vídeo anterior, né? Mas ele não é um vilão, um vilão, um vilão. Vocês verão mais pra frente o porquê disso. Ele vai ser mais que o mentor, né? Pro Goku, vamos dizer assim. Mas o Whis, na verdade, né? Ele só vai tacar o foda-se. No fim do episódio, tivemos a volta do Goku. O Goku descobriu uma forma de como virar um deus Super Saiyajin. Que ele vai invocar as esferas do dragão para pedir ao Shilong dicas de como virar um Super Saiyajin. Dessa forma, o Bills adiou ao seu destruição da Terra. E é isso. O episódio, pra mim, foi muito bom. Não, muito bom não. Foi bom. Eu esperava que a luta do Vegeta durasse mais um pouquinho, pelo menos. Acho que foi um pouco rápido. Eu achei legal o Akeira ter dado um foque no O-Long, né? Eu gostaria que ele também trouxesse de volta o Yadirobe, né? Tudo bem que ele é um pouco antissocial. Ele gosta de ficar lá na torre, lá excluído da sociedade. Mas eu gostaria de rever como ele tá. E a Lant, né? Lant totalmente esquecida. Essa daí, coitada. Nem pra festa foi convidada. Se foi convidada, ela não foi. Triste. Foi um bom episódio. A animação foi muito boa. Eu não vou ficar falando de animação todo o episódio. Mas a gente vê que a cada episódio a animação vai dando uma alterada. Ela fica muito boa no episódio. Fica mediana no episódio. E teremos episódios com um 5, né? Com aquela animação grotesca. Mas... Essa é a vida de um anime, né? Acho que nos anos 90 também tivemos isso. Tivemos episódios com ótima animação. Com animação mediana. Nossa, velho. Passou um bicho aqui. E outra... Com animação fraca, né? Então... É isso. No preview a gente viu que a Videl vai aparecer na reunião dos Sayajins. E sobre isso, sobre a Videl estar provavelmente grávida. Eu falarei no próximo vídeo de review de Dragon Ball Super. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena reviewzinha. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal Cinemagens. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até.